A intenção de um homem violento era agredir a ex-namorada, mas quando ele invadiu a casa, entrou no lugar errado, matou um homem idoso e deixou a filha dele, Alessandra, gravemente ferida. Você vai ver agora o desfecho desse caso que chocou São Paulo. Ezequiel Alves Araújo, de 39 anos, foi preso na casa dele em São Paulo e levado para a delegacia. Ao chegar ao local, o filho da vítima tentou agredir o suspeito. Matou meu pai por quê? Matou meu pai, seu desgraçado! O mandado de prisão contra o ambulante é temporário e vale por 30 dias. Foi cumprido por policiais do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ezequiel não quis responder perguntas sobre o que motivou o ataque contra José Edivaldo Alves dos Anjos, de 77 anos, que foi morto, e a filha dele, Alessandra Alves dos Anjos, que ficou gravemente ferida. Na delegacia, Ezequiel teria confessado o crime, mas alegou que a intenção inicial era entrar na casa de Sandra para destruir alguns objetos, porque ele se sentia prejudicado pela ex-namorada. Só que invadiu a residência errada. Sandra morava em um imóvel nos fundos do terreno e ele entrou no da frente, onde vivia José Edivaldo. Ao surpreender Ezequiel, o aposentado foi morto. A filha dele chegou logo depois e também foi atacada, para que não houvesse testemunha do crime. Ela segue internada em estado grave. A polícia chegou até o suspeito, porque nesse dia ele foi visto por vizinhos circulando perto da casa. Ezequiel não tinha antecedentes criminais, mas Sandra, a ex-namorada, já havia feito uma denúncia contra ele de violência doméstica. Sandra é mãe de uma neta de José Edivaldo, por isso morava nos fundos da casa dele. Segundo a família do aposentado, ela estava separada de Ezequiel, mas constantemente era ameaçada por ele. Ela fez em fevereiro um boletim por abuso doméstico, e aí teve até uma medida protetiva, para que ele não chegasse a certa distância dela. E foi aí onde eu fiquei sabendo que ele jurou ela de morte. No dia do crime, o vendedor ambulante teria ligado para Sandra, perguntando se ela estava em casa. Ela respondeu que não. Mesmo assim, Ezequiel foi até o local, onde se deparou com seu Edivaldo e a filha dele. Para a família, Ezequiel planejou o crime, porque levou de casa a faca usada no ataque. Matou meu pai, seu desgraçado! Matou meu pai por quê? O filho de seu Edivaldo, ex-marido de Sandra e pai da filha dela, foi quem tentou agredir Ezequiel na delegacia. Apesar de indignado com o que aconteceu, ele diz que é um alívio ver o criminoso preso. Nesse momento era o que nós mais queríamos, que a gente estava muito preocupado com a nossa segurança, né? Em saber que ainda ele estava solto, o que poderia ainda acarretar de prejuízo para a gente, para a nossa família. E traz um pouco de tranquilidade agora para a gente. Eu espero que ele fique muito tempo preso mesmo. Obrigado.